Salve aí galera, meu nome é Victor Ranieri e esse é o Diário de um Frito. Salve aí rapaziada, nossa que bosta, salve rapaziada, estamos aqui no carro do mexicano, mais uma vez, mais uma vez, na estrada, estamos aqui partindo para Curitiba, Tribaltec, 451 km, só vamos, mas isso aí rapaziada, partindo aqui para Tribaltec, vamos chegar lá em torno de 8 horas da noite, só, vamos, vocês já voltam aí já, o bom é que vocês assistirem aí, que vocês não precisam viajar até lá, fala aí, deixa o trabalho para nós, deixa que não é viagem, isso aí rapaziada, estamos aqui né, infelizmente pegamos um trança na serra, meia hora parada aí já, assim, fazer o que né? Olha essa chuva rapaziada, não sei se vai pegar nada, mas mano, você é louco, dá para enxergar o paladinho, você não enxerga a faixa, tá ligado? Boa aventura ou se é aventura? Começou com o mole, só vamos, vamos devagarzinho aqui, já já não enxerga, vai atrasar um pouquinho nessa cerveja, mas estamos indo, fala aí rapaziada, chegamos aqui em Curitiba, chamo um hotelzinho, chegamos em Curitiba, achamos um lugar para ficar, só vamos, mas ainda é sexta-feira mano, o que não vai fazer mano? Bebeu... Então é isso aí rapaziada, já chegamos aqui em Curitiba, estamos à toa aqui ó, vou dar um visual aí ó, Tribalteca é só amanhã no sábado né, então a gente vai dar um pião aqui em Curitiba, conhecer a cidade sexta-feira hein, valeu? É nóis, nós já voltamos aí diretamente de Curitiba, aí rapaziada, você que gosta de tomar um goró que nem eu cachorro, tem que dar uma hidratada, fala aí mexicano, dá uma hidratada aqui ó, precisa não passar mal né cachorro, é isso aí rapaziada, estamos aqui, já estamos alimentados, dando aquela hidratada e partiu Tribalteca, Tribalteca, já estou pronto, acho que não está no banho ainda, mas estamos indo, já já nós chega. Sabe aí rapaziada, começando o rolê aqui agora, primeira do dia, que horas? 10 horas? Vamos chamar o Uber agora e partiu o Tribalteca né mano, só vamos, você acha que está ruim? Chegou nosso Uber, só vamos rapaziada, é nóis, e aí mexicano? E aí chegamos, estamos dentro, ó, estamos autorizados, chegamos, só, vamos. Aí rapaziada, se liga nessa brisa aqui ó, que louco. Pesado cuzão, mano, decoração da festa em si, pensada nos mínimos detalhes, fala aí. Pô, tá linda demais, acho. Se liga nessa mão aqui ó, vamos conhecer aqui os lugares. Vamos aí, é Pune Groove cuzão, olha o progressinho. Vamos conhecer o ambiente aqui ó, aqui é o Organic Beach, vamos conhecê-lo aqui. E aí mexicano, tá relaxado o cachorro? Olha esse lugar aqui, a gente vai tirar o descanso, tá ligado? Tem as cadeiras ó, e tem um pregador gigante também aqui, eu não sei pra que ó, se liga aí. Duas horas da tarde começa o Ilho Asa aqui, Aninha, que daí vai curtir no palco da Bird. Pesadão, filho, você é louco. Rapaziada, o que que não é que é, Mike? Tô aqui relaxado, tô tomando uma Bud, escutando uma música lá ó. Que rolezão mano, adorei, você gostou? Mano, nem começou cachorro. Ó rapaziada, isso aqui é o palco principal ó, se liga. Olha o tanto de som, é só JBL ó. E olha na pista, aqueles bagulho vermelho lá, é tudo som ó, tá vendo? Mano, é insano, 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 insano. Tá começando a bagunça, vai. Ó o palquinho da guarda aí ó. Vai ficar pequeno, filho. Ó, pra que que é isso? É o útero aqui. É o útero? Achei meio psicodélico. Gostei, gostei, gostei do ambiente. Maravilhoso. Olha essa pista. Nós seguimos bebendo as caras. Faz uma docinha pra nós, né? Calma. Vai rapaziada, direto de Curitiba. Inscrito do canal. Inscrito, hein? No bagunça, vai cachorro. No bagunça, gente boa. Gente boa, gente boa. O Menal Santa Catarina pro mundo. E agora quem vai entrar? Agora ele o abre. Agora vai virar bagunça. Virou bagunça. O bagunça tá ficando louco, tio. Fala aí, mexicano. E começou agora, velho. Começou agora. Sai daqui, você vai curtir um colombo, cachorro. E aí, mexicano. Eu tô louco, né, pai? Olha esse balde. Olha esse balde. E aí, mexicano. É o careca mais filha da fuga que eu já vi nessa filha. Vamos no chão, filho. Vamos no chão. 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 Vamos no chão.